Fala galera, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona o eBatuque. Esse aplicativo incrível que possibilita você tocar em cima de loops de percussão brasileira de verdade. Olha só, você tem acesso a um menu com dezenas de ritmos. Bossa nova, batuque, choro, forró, frevo e gexá. A gente vai pegar aqui como exemplo o samba. Tá vendo essa mesa? Você tem controle total no pan, no volume e na velocidade. Vamos dar o play na batucada e ver como funciona. Você pode mexer no volume dos instrumentos separadamente, olha só. E o mais legal é que você pode diminuir a velocidade se o seu estudo ainda não estiver debaixo do dedo, olha só. Enquanto você já tiver um pouco melhor, pode aumentar um pouquinho. É, esse é o eBatuque. Já tá disponível na Google Play e também na Apple Store. Então baixe agora e vamos estudar a música de um jeito totalmente diferente e muito divertido.